Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank SX. Qual dos dois levam vantagem? Apenas cartão, não vamos falar da conta. Apenas o cartão e os seus benefícios. O cartão SX e os seus benefícios. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Bem, gente, como vocês sabem, o Nubank tem o cartão Mastercard Gold e o Mastercard Platinum, o Santander. Também teria o cartão Platinum, que seria o Elite e o cartão Gold, que seria o SX. Vamos focar apenas no cartão Gold do Nubank contra o cartão Gold do Santander. Vamos comparar as duas bandeiras. Visa Gold do Santander SX e o Mastercard Gold SX Santander. E vamos comparar somente o Mastercard Gold que o Nubank tem, pois ele não tem a versão Visa, tá certo? Então, Gold contra Gold, quais são os melhores? Vamos colocar o Gold do SX Santander e o Gold do Nubank. Vamos comparar os dois juntos e os benefícios abaixo de cada cartão. Então, o Nubank tem o Surpreenda, o SX também tem. Proteção de compra, o Nubank tem. O Santander também tem. O proteção de preço, o Nubank tem. O SX também tem. Seguro garantia estendida, o Nubank tem. O SX também tem. Global Service, o Nubank tem. O SX também tem. Ou seja, todos eles têm os mesmos benefícios. Gold com Gold Mastercard versus Mastercard. O Nubank não tem desconto em cinemas. O SX, o Mastercard Gold, tem 50% na rede Cinépolis Santander. O cartão do Nubank não te dá desconto a teatros parceiros. O Santander te dá desconto em até 50% no teatro Santander. Então, entre um e o outro, acaba vencendo, nesse caso, o SX Mastercard por ter mais dois benefícios diferentes do que o Nubank não tem. Certo? Agora, anuidade. O Nubank é um cartão sem anuidade. Tá certo? Não tem anuidade, não precisa gastar R$1, R$2, R$3. O Nubank é zero anuidade. Pra sempre. Já o SX, ele, pra ficar sem anuidade, você precisa gastar pelo menos R$100 por mês pra poder isentar a anuidade desse cartão. Ou seja, durante um ano, você tem que gastar pelo menos R$1.200 pra não pagar a anuidade que eu já vou mostrar pra vocês. Porém, você pode ficar livre da anuidade do SX, levando duas chaves Pix para o Santander. Enquanto a chave Pix tiver ativa, CPF e telefone, isenta a anuidade também. Então, você tem a opção de gastar R$100 e isentar a anuidade. Ou levar a chave Pix e isentar a anuidade dessa forma também. Anuidade do SX 12, parcela de R$33,25. É alta, né? Comparando dessa forma, você tá vendo que eu tenho dois obstáculos pela frente. Gastar R$100 por mês ou levar a chave Pix para o banco, duas chaves, pra isentar a anuidade. Quando o banco exige do cliente tal produto, né? Para que o cliente tenha pra poder isentar uma anuidade, acaba não sendo tão legal assim. Então, no caso, o Nubank, tirando os dois benefícios de cinema e teatro, o Nubank acaba ganhando pela anuidade que é zero, certo? Então, até agora, eu, nesse momento, comparo que o Nubank tem um maior benefício, pois não paga essa anuidade ou não é necessário com o Nubank eu ter produtos para poder isentar a anuidade. É zero para sempre, certo? Programa de pontos. O Nubank tem um programa de pontos, você é obrigado a gastar R$190 por ano para poder ter a pontuação um por um com o cartão Nubank. No SX não teria isso. Então, o Nubank, mesmo gastando R$190 por ano para o programa de pontos, é mais barato que ter esse cartão do SX, que teria que pagar R$33,25 por mês, né? Ou R$399 por ano de anuidade, porque esse cartão, no caso, não atinja as metas, certo? Agora, vamos colocar o Nubank, o Mastercard do SX e o Visa SX Gold. Primeiro, eu estou colocando para vocês verem aqui de um lado o SX Mastercard Gold, o Nubank no meio, Mastercard Gold e agora o Visa SX. No Visa Gold, você vai encontrar garantia estendida, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, veículo de locadora, saque emergencial, cartão emergencial. Vai de Visa, Visa Checkout. Com o cartão Gold SX Visa, você tem desconto em cinema na rede Cinépolis e também desconto em teatro Santander. Para ficar livre da anuidade, a mesma coisa do Mastercard. Então, no caso, o SX Visa, você teria que gastar R$100 por mês ou ter que levar duas chaves, então, para o Santander, certo? Agora, quando eu abro os benefícios da Visa contra a Mastercard, a gente depara aí com alguns obstáculos diferentes da Mastercard. Como, por exemplo, a garantia estendida do Nubank só vale até R$200. Do Mastercard do Santander, até R$200 também. Já o Visa, se eu tiver um cartão Visa Gold do Santander, o valor da minha garantia estendida para esse cartão é maior. Dê uma olhadinha. Até o limite máximo de R$1.000 por evento e R$5.000 por acúmulo de incidente por conta do portador por ano. Então, olha a diferença no caso do Gold contra o Visa. Só esse benefício da Visa é superior, né? Você pode pegar aí R$200 da Mastercard, cinco vezes melhor o Visa, né? E é um produto que acaba sendo importante para o cliente, uma vez que a garantia estendida é um serviço muito procurado e muito usado pelos clientes. Aí, neste caso, eu ficaria com a Visa, mesmo eu tendo a possibilidade da anuidade, uma vez que eu posso ficar livre da anuidade. Não é possível que uma pessoa não gaste R$100 por mês ou que não leve duas chaves PIX para o banco para poder isentar a anuidade para sempre. Então, tendo esse benefício fantástico da Visa, eu ficaria com o Visa SX contra o Mastercard Gold do Nubank. De novo, buscando este entendimento que o serviço da garantia estendida, eu estou falando apenas da garantia estendida, não abrimos os outros benefícios. Pegando este gancho do Visa SX contra o Mastercard Gold, eu ficaria com o Visa devido a garantia estendida ser maior e ter a cobertura mais completa. Eu ficaria, neste caso, com o Visa SX, levando duas chaves PIX para o banco ou o gasto mensal de R$100 isentaria a anuidade. Tá certo? Mas aí a escolha fica por conta de vocês para saber se realmente para você interessa ou não ter esse cartão com esses benefícios. Alguns vão querer o cartão para pontos. Tanto esse quanto esse não tem problema de pontos. Para você ter problema de pontos, no caso, com o Nubank, você tem que desembolsar R$190,00 por ano e ter, então, esse benefício nas suas mãos. Outra coisa legal que é interessante de saber é a taxa PTAX. No Nubank, 4% para uso internacional. Gano do dia, IOF e o spread, que seria 4%. O Santander, geralmente, é 6%. Então, no caso, o Nubank ganharia também no uso internacional. Tá bom? Então, tá aí para vocês essa comparação dos dois cartões aí. Gold e Gold. Visa Gold e Gold Nubank. Qual é o melhor? Você decide. Junto comigo aqui no canal Cartões de Crédito, de Alta Renda, você coloca as informações que você acha. Para você, qual é o melhor cartão? Nubank, Gold ou SX, Visa Gold. Ou SX, Mastercard Gold, se você tem ele. Comenta aqui embaixo do vídeo. Fala para mim o que você achou. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então? Abraço de hoje é para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciantes em pleno. Amo Alta Renda. Sou o Gleiro Cardiluxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.